Dani, é que tem uma coisa que nós não pensamos. O dinheiro pra pagar o advogado. Não, não se preocupa com isso não, porque ainda tem 100 mil cruzeiros guardados. Que 100 mil, Dani? Eu dei todo o dinheiro pra tirar as joias de lá? Não, Nina, não é do seu dinheiro não. Meu pai fez um empréstimo com o pessoal do condomínio, tipo Milica, Bira, todo mundo. Eu acho que a gente vai poder usar esse dinheiro pra sua defesa. E eles não vão precisar? Se emprestaram, eu acho que não. De quem foi a gracinha, hein? Do que está falando, dona Maria Emília? Dos meus bagulhos. Não tem mais nada lá no quarto? Onde é que você botou? Uma parte das coisas está aqui, dona Maria Emília. A outra vai ficar de garantia. Garantia? Do que está falando, velho? Garantia do aluguel do quarto do último mês. Mas, mas eu falei pro senhor que ia pagar. Eu só não paguei até agora porque eu precisava socorrer um amigo meu que está precisando. Leve a mala. Conheço todas as histórias de pensionistas maus pagadores, dona Maria Emília. Velho ingrato. Sem coração. O senhor não tem coração, viu? O senhor? O senhor é o senhor. O senhor? O senhor? O senhor público, ele te amou bem para Deus. Amém. Tá, tá legal, paizão. Tudo bem, tamo indo pra aí. Tá bom. Meu pai. Isso eu sei, Dani, mas e aí, ele falou com o advogado? Falou, ele tá no barzinho esperando a gente. Ele quer que você conte tudo exatamente como aconteceu. Vamos? Dani. Hum? Você vai me esperar se eu for presa? Não vou te esperar não, Nina. Eu vou dar um jeito de ir preso junto com você. Eu te amo, sabia? Idem, idem, da mesma forma, na mesma data. Tá mais calma agora? Com esse remédio quem não fica. Então vamos esquecer da Nina e falar um pouquinho da gente, né? Eu sou todo doutor. Qual o problema em pauta pra discutirmos? O de sempre. Quando é que nós vamos enfrentar a italianada, prima? Não me chama de prima não, Fran. Pelo menos quando a gente estiver namorando, não chama não. Dudo, isso não vai mudar as coisas. Eu sou seu primo mesmo. A barra vai pesar mesmo. Sabe? Eles vão ficar em cima da gente. Vão jogar areia. A gente precisa resolver isso. Sei lá, você fala com seus pais, eu falo com o pessoal lá em casa. Ou então a gente junta todo mundo num domingo, assim, um almoço de domingo. Como é que vai fazer? Não, mas tem que ser hoje. Hoje eu quero ficar só assim, namorando. Sem pensar em grilo nenhum. Depois a gente pensa como é que vai enfrentar a família, tá? Hoje não. Tão carente hoje. Você me pegou, Sardenta. Me pegou bonito. Todo mundo pode ver. Há uma mudança dentro de mim. Eles dizem que eu não sou a mesma criança que eu era. Mas que pouca vergonha é essa, Loreta? Tchau. Tchau.